O nosso bom e novo, o EFL, lançou mais uma atualização, então vamos testar aqui pra ver se mudou alguma coisa, se a gameplay tá exatamente igual, se temos melhorias gráficas, vamos ver juntos. E lembrando que o jogo está muito próximo do lançamento, talvez seja aí a versão mais próxima do lançamento, será que vai ter alguma mudança ainda até o lançamento? Bom, isso eu não sei dizer, eu sei que eu abri o jogo aqui atualizado e eu tô tendo que fazer meu time de novo, tá? Botar o nome do time, escolher a formação e agora escolher aqui o capitão, né? Não tem ninguém muito empolgante, essa é a mais pura verdade. Não tem ninguém muito bom aqui pra escolher como capitão, Vertogen é o melhor, então vamos com ele. Isso aqui não foi nada empolgante esse início de capitães, mas pra quem nunca assistiu esse início do EFL de como você inicia o jogo, tem que botar o nome do seu time, como é, escolhe um capitão. Então basicamente temos aqui. É aquilo que eu falo pra vocês, né? Visualmente, o jogo é muito lindo, assim, visualmente não a parte gráfica do jogo, que também tá boa, mas assim, menus do jogo, eles fizeram tudo com muito carinho, tá muito bonitinho. E aqui já temos os jogadores interagindo com a bola ali, ó, cê tá vendo? Jogo caprichado, vai. Bom, como deu uma zerada, velho, infelizmente eu acho que eu perdi, eu tinha um Cristiano Ronaldo, né? Zerou aqui, mano, eu perdi, eu não tenho grana nenhuma, né? Tô com um milhão ali, eu não consigo contratar os caras brabos, eu vou ter que jogar na raça, com os caras mais ou menos. Olha o Vini Jr. aqui, ó, inclusive. Vini Jr. aqui com 91 de classificação geral, valendo 191 milhões. É dinheiro, tá? Cristiano Ronaldo, 183. Inclusive, parece que tem playstyle, é aquele, será, mano? Aqueles ícones embaixo dos jogadores, é tipo playstyles do FC? Não sei falar pra vocês, tô vendo aqui. Se tinha antes também, eu não lembro. Cara, agora tem aqui uma areninha, né? Esse não tinha, cara. Esse não tinha, eu tenho quase certeza que não tinha. Bom, temos aqui o de bala pra controlar, tá? Legal que eles botaram a opção aqui, você consegue ter um contato melhor aqui pra fazer o treinamento. Pra, né? Se adaptar mais a um game, né? O game é novo, então interessante ter isso aqui. Eu tô sentindo que a jogabilidade tá mais fluida do que na última vez que eu testei. Tudo bem que a gente não tá na partida, né? Então aqui a gente tem mais liberdade pra ficar com a bola, mas me parece que tá muito mais redondinho, né? As movimentações do jogador com a bola, ó. Tô girando, tá? Girando muito bonitinho. Os dribles também... Olha a física da bola, tá rolando direitinho, hein? Deixa eu ver o chute. Beleza, não consegui chutar. Parabéns. Isso que eu tô no treino. Ignora. Eu pensei que o controle tava igual do FC, mas não tá não. Pera aí. Ok. Deixa eu dar um chute de novo aqui pra fazer um driblezinho. Vai driblezinho de bala. Isso. Chute colocado. Melhoraram também, tá? Melhoraram a finalização. Antes meio que não encaixava o chute. Encaixava no sentido que ficava um negócio meio desproporcional do jeito que o jogador chutava e como a bola ia, né? A força. Eles melhoraram, tá? A gente já vai ver no jogo mesmo, mas parece que isso melhorou. Tá legal, pô. A rede também, né? Acho que tivemos várias melhorias aqui. Talvez eu esteja enganado, tá? Porque realmente eu não lembro. O último vídeo que eu gravei, eu joguei uma partida, né? Mas esse agora com esse sistema de treinamento, dá pra você testar mais. Então, assim, a impressão que dá é que tá melhor mesmo. Como eles atualizaram, de fato, eles estão trazendo melhorias. E eu já falei pra vocês, né? A empresa sempre procura e ouve a galera da comunidade. Então, eles têm esse feedback legal e eles trazem nas atualizações. E essa aqui, de fato... Nossa, mas tá muito melhor do que a última. Vamos pra partida, ver. Vou dar o último chute com o Dybala aqui. Chute meio estranho. Até a animação do goleiro parece que tá melhor, tá? Mas, de fato, parece que a gente tem uma boa evolução da última. Olha o chutaço. Posso também trocar os jogadores, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Tem aqui o Mario Rui, Lemar... O Stak, o Caleron... São jogadores aí de bala... São esses, né? Eu pensei que era tudo da Roma, mas não. É aleatório. Ativar o goleiro. Deixa eu ver o que faz ativar o goleiro. Uá! Dá pra tirar o goleiro, mano. Ativar portões. O que faz? Ah, muda de lado. Tamo sem goleiro agora. Beleza. Agora sim, vamos pro jogo. Bom, fui direto numa partida ranqueada. Resta saber se eu vou achar algum adversário. Bom, esse é o time do nosso adversário. Também não é bom. Inclusive, acho que a primeira partida dele... Porque ali, ó. Estatística da temporada. Zero vitória, zero empate, zero derrota. E o Vertogen é também o melhor jogador do time dele. Ou seja, teremos um belo jogo de futebol com bagres. Vamos dar uma olhadinha em geral aqui, ó. A entrada no campo. Legal, hein? Já estão se dirigindo ao campo. O tempo está tão bom. Que dá vontade de fazer um piquenique no grau. Essa narração não dá, cara. Na moral, velho. Essa narração não dá, mano. Chega a ser meio... Sei lá, dá uma vergonha alheia. Não sei por que, cara. Essa narração me dá uma vergonha alheia. O cara deve estar pistola porque eu estou vendo toda a animação. Ele já passou. Mas, ó, graficamente está muito bonito o jogo, cara. Na moral mesmo. É o que eu falo. Eu não sei como a Konami não consegue deixar o jogo dela bonito graficamente. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Os caras vieram bem, né? Os detalhes são bem impressionantes. Um jogo que começou agora. Um jogo que eles começaram do zero. Tá ligado? Uma empresa nova, vamos dizer assim. Vamos lá. Cara, essa narração, velho. Na moral. Ok. Realmente, tá? Mas... Só que assim, no treino parece que estava um pouco mais livre. Eu acho que pelo fato de não ter jogadores... Mas, ó, quando eu girava com o Dybala... Não sei se é que o Dybala é mais habilidoso que o Vertonghen. Mas está muito melhor comparando a última atualização que a gente testou no canal. A bola está saindo do meio do campo para a esquerda. Vertonghen. E aquilo que eu falo para vocês. Eles que lançaram a primeira beta deles aberta. Para a galera testar, que já estava jogável. Acho que eles lançaram mais duas atualizações. Essa é a terceira. Ou essa é a segunda. Eles melhoraram bastante, cara. O que é ótimo, né? Não estou conseguindo passar. O cara também não encostou na bola, né? Vamos lá. Vamos para cima. Bora aqui, ó. Na ponta. Escapamos. Boa. Velocidade de jogo está legal. Está parecendo um jogo de bobinho. Manda essa bola para frente. Vamos chutar para ver. Ai, ai, ai. A câmera padrão que está já está... É uma câmera legal. O goleiro pegou bem. O goleiro pegou bem. A animação foi bonita do goleiro também. Caiu bonitinho. Mano, fiquei 15 minutos do jogo ali, do tempo de jogo, tocando a bola de um lado para o outro até achar um espaço. O cara deve ter ficado pistola, não está escrito. Por favor, isso pode ser decisivo. O cara joga direitinho, está vindo. Não, aqui não. Enfiada de bola, boa. Legal. Acho que eles melhoraram a física da bola também. Estamos tentando, estamos tentando. Estou gostando. Estou sentindo que realmente tem várias melhoras e comparando a última melhorou bastante. Está bom, meu comentarista favorito. O cara joga direitinho. Também o que é direitinho nesse jogo, né? Como é novo, tem poucas pessoas que jogam. Ai. Boa. Meu camisa 10. Vai passar lá. Boa bola. Vamos tentar... Ih, mandei cruzar o cara. Deu uma canelada ali daquelas, hein? Os caras estão vindo bem. Não está pedindo, não? Está impedido. Está impedido. A bandeirinha já sinalizou ali o impedimento. Cara, o jogo já era jogável, como eu falei para vocês. E eles conseguiram melhorar ainda mais, tá? Está legal. Está legal. Acho que tem tudo para ser um jogo divertido. E lembrando, gente. Sempre é bom falar. Não é de graça o jogo. Então você pode baixar e testar aí. Entramos na área. Escantei, escantei. Oh, louco. Girou bem. Uh, meu goleiro. Seis minutos para o fim da primeira etapa. Vamos lá, vamos lá. Uma coisa que eu gosto de jogo é o tempo. Ele é gostosinho. O do UFC é muito demorado para jogar online. Você vai jogar as partidas e demora três anos. Esse aqui tem um tempinho bom. Fala dele. Fala dele. O nosso camisa 10, pô. Coraçãozinho para todo mundo. E olha, mano. Olha o gráfico aí, ó. Que eu falo para vocês. Eles chegam com um trabalho muito bom, tá? Muito bom mesmo. Carregou lá na linha de fundo. Cruzou. Olha a animação do chute. Foi legal. Olha. O goleiro também foi legal. Foi indefensável mesmo. Estava perto, chutou forte. O nosso camisa 10 fez, hein? Olha a dele aí, ó. Vamos tentar um passe por cima. Boa bola. Capou. Vamos lá. Ah, o juiz acabou o primeiro tempo. Beleza. Estou olhando o meu banco de reserva no intervalo. Cara, não dá. O time é muito ruim, velho. Tem um maluco aqui com 43 de classificação geral. Que isso? Já roubamos bem aqui, hein? Boa. Olha lá, ó. Nossa, o camisa 10, ele... Ele é brabo, tá? Nossa senhora. É um festival de bagre. Está chovendo bagre. É bagre pra tudo quanto é lado. Cara, vai, 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 vai. O Vertongue é bagre premium aqui, tá? Versão de bola. Tá legal os lançamentos. Eles melhoraram muito. Eu lembro que o lançamento era bem estranho. Melhorou muito. Ó, tá bem mais natural. E a velocidade do jogo tá muito boa. Tentar um drible. Não consegui. Caramba, velho. Aí também não dá, né? Passe desse. Boa. Boa. E agora o jogo ficou daquele jeito, hein? Qualidade impressionante. Meu Deus do céu. Que futebol bem jogado. Só que não. Isso foi sendo irônico. Horroroso. Vai. Girou bonito. Boa. E segue o ataque pelo meio do campo. Vai na ponta. Não, era na ponta, querido. Que isso? Aí você quebra, né? Vai lá, vai lá. Boa, meu amigão. Vai, vai, vai. Vai embora. Vai, quase esqueceu a bola. Vai passar lá na ponta. Boa bola. Ai, ai, ai. Quase que nossa camisa 10 deixou mais um. Boa bola dele. Girou bem. Bonitinho ali o giro. Protegei pra ele não passar pra trás, igual eu fiz. O time dele melhorou no segundo tempo. Toma. Boa. Boa. Aí, girou bem. Boa bola. Opa. Mas segue o jogo. Não. Mano, tô tentando driblar, não tô conseguindo, velho. Os caras são muito ruins. Bolou, que bolão. Comeu a lateral. O goleiro, boa. Ai, 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 velho. Nossa. Eles não botaram o barulho da trave, né? Eu lembro que o barulho da trave na última atualização tava horrível. Era bizarro. Tipo, parecia qualquer coisa menos trave. Ah, eu tô conversando aí, eu tô viajando. Tô com uma sorte, velho. Eu tô com uma sorte, mas eles tiraram o barulho da trave. Isso é um bom sinal. Quer dizer, já deveria estar aqui, né? Mas provavelmente eles estão atualizando. Porque antes tava um barulho bem, bem, bem estranho. Levando. Boa. Ah, ia chegar, tá? Ganhamos. Ele perdeu o gol feito, a gente fez o nosso golzinho. Ganhamos. A verdade é que o teste aqui foi muito positivo. Tá bem melhor comparando a última atualização. Eu já achava jogável. Tá ainda melhor do que as duas primeiras versões que eles lançaram. Eu não lembro se essa é a terceira ou a segunda, mas enfim. Realmente melhorou. Eu acho que essa é a terceira, de fato, a atualização. Melhorou bastante. Bom, o legal é que botaram essa parada aqui de sala de treinamento. Achei legal. Tem também amistoso. Como fazer amistoso, tá? Com seu amigo. Pessoas locais, no caso, né? Sem ser online. Será que dá pra jogar contra a CPU? Vamos ver aqui. Dá pra fazer uma partidinha contra a CPU. Agora, qual é o time que tem aqui? Vamos ver. De barra, o time que a gente tava treinando. Melhor que o meu time ali do modo online, com certeza. O Anjuma é melhor que esse Caleron, né? O que mais aqui a gente tem que pode ser interessante? O Mount. Melhor que o Stakio. Eu acho que também não tinha como jogar offline antes. Eu, nesse, também tô sério nessa atualização, provavelmente. Eu entrei aqui nesse offline pra gente sentir se é um pouco diferente. E é. É diferente do online, tá? É mais rápido. Cara, tá bem mais rápido do que eu tava jogando. Colou. Que isso? Fala do meu goleiro. Nossa, é muito mais rápido. É outro jogo. Cara, comparando. O online é outra parada, outra pegada. Muito mais rápido. Tá acelerado. Outro tava jogando na calma. Que isso? Pela ação total da CPU. Eu não sei se vocês conseguem ter noção do que eu tô falando, mas tá muito mais rápido o offline. Geralmente é o contrário, né? Se a gente pega o FC, o offline é mais lento. E o online é... Velocidade da luz. Mas aqui não. Acho que por isso os comandos estão... Parece que estão mais responsivos no offline. Uma boa jogada. É questão de preferência. Você prefere o jogo mais lento. Acho que se a gente pensa em um jogo real... Claro que nunca vai ser... Tipo assim... Simulação de futebol é complicado, né? Fazer um jogo de simulação de futebol. Mas... Mais lento se aproxima mais. Né? Más rápido. É um negócio mais arcade. Só que... Tá legal também, tá? Tá legal também. Colou. Vamos aproveitar. Deixa eu ver se tem... Ah, tem replay. A gente consegue aqui. Dá uma olhadinha nos jogadores. Isso que eu quero ver. Será que eu consigo mudar a câmera? Ah, legal. Então a gente tem a liberdade aqui de ver... O rosto dos jogadores. Aí aqui são jogadores conhecidos. Então a gente tem uma noção... De como tá aqui. Deixa eu ver aqui o... O de balinha. Tá da hora, hein? É que eu falo pra vocês. Na questão gráfica, o EFL chegou muito bem. Tá? Chegou muito bem mesmo. Gráficos muito bons. E as faces de jogadores... Tem vários jogadores que tem as faces bem legais. Tá? Ó o mount, cara. Que isso. Tá muito bom, velho. Tá muito bom mesmo. Temos mais um jogador aqui. Tem um carequinha da galera. Não sei quem é. E o de balinha. Vamos ver se as expressões do de bala se tem. Ele não mexe a boca, né? Mas ó... Tatuagenzinha. Tá. Que legal o de bala, velho. Saiu de bala, então. Talvez o jogador mais conhecido desse time aqui... Tá pronto pra galera testar no modo offline. É isso. Eu acho que com essa atualização... A gente deve estar bem próximo da versão que eles vão lançar aqui... Sai em breve, tá? Tá bem jogável. Tá bem legal. Já tava jogável como eu falava antes pra vocês. Mas eles conseguiram melhorar de fato, tá? Temos uma boa melhoria aqui. Eu gostei do que vi. Eu gostei. Acho que tem coisa pra melhorar. Óbvio. Óbvio que tem coisa pra melhorar. Mas tá bem legalzinho, mano. Tá bem legalzinho. Acho que vale o teste aí. Lembrando que o jogo é de graça. É só você baixar e jogar. Inclusive eles anunciaram que vão lançar a versão pra PC também, tá? Não sei a data, mas foi anunciado por aí. Tamo junto. E até mais.